Eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Uma praia nós fomos pesquisar pra um trabalho escolar Mas uma substância mudou meu DNA Uma vida normal tento levar, mas sem perigo alguém está Num herói dinossauro posso me transformar Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Hoje no Esquadrão Dino, Buzz vende uma foto montada de um dinossauro estrela do rock Mas esta foto revela a sede verdadeira do Esquadrão Dino A foto pode ser falsa, mas o farol é verdadeiro, bem verdadeiro Zoom fora de foco Lembrem-se Quando estiverem lidando com o Mutante do Veloce, não precisam usar a força Perdeu um belo treinamento, Fiona É, mas valeu a pena, porque eu consegui isso aqui Os bilhetes da lavanderia, legal, meu pijama de seda já estava me fazendo falta Por que nada, dá isso aqui Esses são os últimos ingressos para o show de sexta noite da Christy Crash em Boston O que foi? Fiona, é muita bondade sua, mas eu vou assistir a um jogo de beisebol Pra mim não, eu vou pro clube de karaokê de Kittery pra ouvir o meu cantor predileto, Moá Pelo jeito, vamos nós dois, Roger Tô fora Eu gostava da Christy Crash até que descobri que ela é uma cabeça de vento Do que você tá falando? Disso A sua querida Christy Crash desprezando os fãs Atacando um pobre paparazzi Destruindo propriedade pública Ah, tá explicado Essas fotos foram feitas pelo Zoom O'Donnell, o paparazzi mais sacana de todos Ele faz alterações digitais de todas as fotos e aí inventa mentiras Como essa, e é claro que é falsa Falsa? Não estamos sendo atacados por macacos mutantes que leem as mentes? Sinistro Ah, qual é? Uh, deve ter doído O que é isso? Pago bem por fotos de celebridades Vai, Dino Só 500 pratas? Essas fotos valem 10 vezes mais Elas parecem digitalmente alteradas Será que é porque elas foram mesmo? Como todas as minhas fotos Nós dois sabemos que os seus leitores retardados não percebem nada Olha aqui, Zoom O que me interessa é vender jornais Porque mais jornais significa mais propaganda E mais propaganda significa mais grana Então tudo bem se as suas fotos de história ser verdade Ou mesmo inventam Mas elas têm que ser, ah, boas Mas 500 pratas não me paga nem a gasolina Então vá de bicicleta Quando eu fizer a foto perfeita Você vai pagar E muito Que bom que vocês mudaram de ideia Esse show vai ser demais Um monte de mentiras Eu não ataquei os paparazzis Eles me atacaram com suas câmeras E histórias inventadas Olha só Os blogs são ainda piores Dizem que eu gasto dinheiro que ganho com roupas caras E festas ao invés de fazer caridade Por que é que não me deixam em paz? Parado Olhem, parece que tem uma confusão ali Legal 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 Em Legal 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 Tchau. Pode ser que isso despenque direto na Christy. Eu tenho que fazer alguma coisa, como verificar as baterias para não perder essas fotos. Eu não tenho culpa se ela resolveu ficar embaixo dos golfinhos de papel machê. Além disso, ela só vai ficar com dor de cabeça e vai me dar a foto perfeita. Não, 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 não. Espera isso, ele não é um efeito especial e esses golfinhos vão cair mesmo. Eu tenho que virar Dino. Mas aqui, você não pode. Mais de mil pessoas vão acabar vendo você. Me dá cobertura. Grande show. É. Salve os dinossauros. Que feitos. Salve as criaturas do mar. Quem, quem é você? Uma fã adolescente normal. Acho que não é a melhor hora de pedir um autógrafo, certo? É claro, você não fala minha língua. Que foto. Salvar a Christy foi fácil, mas como a Fiona vai mudar de volta sem ser vista? Deixa comigo. Dessa vez eu vou fazer as fotos assim que a fumaça sumir. Ah, incríveis essas fotos. Olha só, Winifred. Curte aí a habilidade digital do garoto prodígio aqui. Eu vou encontrar a foto perfeita. Eu sinto. O quê? Lixo. Tudo lixo. Bom, Zoom, eu admiro muito as suas fotos montadas. Já vi o seu anúncio. Tenho até uma dessas à venda. Olha só. É o que faltava. Mais porcarias. Ei. É essa. É essa que eu estava procurando. A foto perfeita. Eu sei que foi arriscado, mas achei que devia. Virar Dino diante de mil pessoas foi muito arriscado, Fiona. Mas salvar a Christy e o Zoom foi correto. Mesmo que eu não seja fã da música dela, nem das fotos falsas dele. Vocês nunca vão adivinhar nem um milhão de anos, nem um zilhão de anos, nem um quadrisilhão de anos. Olha, vocês não vão... Se não parar de dizer quanto tempo vamos demorar, nunca teremos a chance de adivinhar o que você acha impossível. O papai aqui acaba de vender uma foto pro Zoom O'Donnell. Ele me pagou cinquentinha. Você devia se envergonhar de contribuir pras fotos falsas e mentirosas do Zoom. Ah, mas eu... Quando as pessoas virem essas fotos nos jornais ou na TV ou nos blogs, não vai magoar apenas a Christy. Vai magoar todo mundo. Mas eu... Eu... Ah, eu sinto muito. Acho que eu não pensei direito. A Fiona tem razão, Buzz. Essas fotos e histórias falsas podem machucar muito. Se bem que, por outro lado, a sua foto ultrajante vai ajudar a despistar o fato da Fiona virar Dino no show. Sei. Bom, essa aqui é bem ultrajante. Meu Deus! A Christy Crash pode não ser a única a ficar magoada com esta foto. Se o Veloce a vir, estaremos todos em perigo. Mas ele não sabe que é uma montagem? A foto pode ser uma montagem, caro rapaz. Mas o nosso farol é verdadeiro. Bem verdadeiro. É. Acho que eu não pensei nisso também. Olha, eu já sei. Eu vou tentar comprar de volta do Zoom pelo mesmo preço. Caramba! O que que foi? O Zoom pôs essa foto em leilão. Faça sua oferta pela foto única que prova que a Christy Crash é de fato a infame garota dinossauro das 60 aparições. Nada disso! Se algum dinossauro vai ser infame, que seja eu. Essa não. O que foi que eu fiz? Vai deixar a vida da Christy Crash um pouco mais complicada do que já está. Os lances já atingiram 40 mil dólares. Vamos, Zoom. Sou eu. O seu editor predileto. Eu te dou 50 mil por ela se você suspender o leilão. Se essa foto chegar nos jornais, todos vão pensar que o meu show beneficente foi uma piada. Eu vou pagar o que for por ela. O quanto for. Isso, 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 isso! 250 mil! Vendido! Alô? Aqui é Zoom O'Donnell. Parabéns, cara, pelo lance vencedor. Vai pagar em cheque ou cartão de crédito? Dinheiro? Legal, a gente se vê na sua limusine à noite. Excelente. A gente se vê mais tarde. Eu não acredito que deram um lance maior que o meu. Esses jornais e os blogs maldosos estão arruinando a minha vida. Eles não ligam se atrapalham ou machucam as pessoas com suas mentiras. Isso não é justo! E se eu os processasse? Não demoraria demais. Só tem um jeito de impedir que ele libere essa foto. Eu preciso falar com esse idiota. Pega o endereço do Zoom O'Donnell. Consegui! Como eu imaginava, foi o Veloce que arrematou a foto. Nós temos que detê-lo. É uma possibilidade, mas seria bem mais fácil deter o Zoom. É só entrar com o endereço dele no programa de mapeamento global e... Lá está ele! Eu localizo pra vocês, vão indo! Ele parou numa curva ao norte de vocês. Cuidado! O Veloce está lá! Entendido, Momensauro. Chegaremos lá em dois minutos. Cadê meu dinheiro? Primeiro, vamos ver a foto. É claro, eu estou com ela aqui no meu CD. Zoom, espera aí! Christy? Bom, quem diria? A celebridade perseguindo o paparazzi, pra variar. Só que desta vez o segurança é meu. Pensa bem no que está fazendo. Eu não preciso pensar. Eu sei o que eu estou fazendo. O Zoom está lá. E a Christy também. Passa pra cá, o CD. É claro. Eu tenho que tirar uma foto disso. Ei, e como fica a foto? Por que estão demorando tanto? Viu pra que lado ele foi? Não, não vi. E se não me der o CD agora, não vai ver a cor do seu dinheiro. Tá bom, tá bom. Tá bem aqui. Ah, desculpa. Eu não queria te assustar. Mas quem é você? Não conta pra ninguém, mas sou o seu maior fã. Ah, tenho todos os seus CDs, os seus pôsteres, seus produtos pra cabelo. Eu queria que me fizesse um grande favor. Puxa, eu adoraria, mas é que eu estou sem tempo agora pra dar autógrafos. Ah, eu não quero o seu autógrafo. Ou melhor, quero, mas não agora. Eu queria que você ouvisse essa música que eu fiz. É perfeita pra você. Sou um belo dinossauro e gosto muito de rock e roll. Lá vem o Zoom. Não se esconda tão depressa. O Buzz tem que ter tempo pra pegar o CD. Eu sei, eu sei. Só tô preocupado com o jato de breu. O quê? E se cantar comigo vai ser um barato, porque eu sou um astro rock e sauro. Yeah! Ah, essa mancha nunca mais vai sair da roupa. Olha, eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que cuidar de uma coisa muito importante. Peraí, ainda não cantei o refrão. Ah! Será que tenho que fazer tudo sozinho? Oh, o Veloce virou o Dino. A Cris e os rapazes estão em perigo. E meus sapatos novos também. Isso gruda mais que o meu gel de cabelo. Você não pode fazer isso! Ei, eu... É melhor sair daqui. Ah, e vou dizer de uma vez. O Zoom não é o único culpado. Eu também sou. Fui eu que vendi a foto pra ele. Não imaginei o estrago que ia causar. Eu sinto muito. Caramba! Eu tenho que... Isso tá ficando muito estranho. Eu vou edar o fora daqui. Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Vai, Dino! Isso é meu! Mas aqui tem a foto que eu fiz! Que você me vendeu! E que eu não sabia o que você queria fazer com ela. Não percebe que suas montagens digitais ferem os sentimentos das pessoas? Que se dane os sentimentos dos outros. Eu dou pros leitores o que eles querem. Eu tenho que ganhar meu pão. Mas não à custa da infelicidade dos outros. Não pode vender esta foto! Não vou vender só ela. Vou vender as fotos dos dinossauros de verdade também. Eu vou vender as fotos dos dinossauros de verdade. Eu quero a foto. Primeiro eu quero ver o dinheiro. Nossa! Eu tô rico! Isso é mesmo perfeito! O que é isso? Alguma brincadeira? Como? Do que você tá falando? Não é a minha foto. Eu devo ter dado o CD errado. 50 pratas? Espera! Eu tenho mais fotos! Eu te dou um desconto! Sabia que eu tenho fotos de cachorros? Alô? Oi, é o Zoom. Sabe aquelas fotos de Dino digitalmente alteradas que você queria comprar? Serão suas por 500 pratas. É! Igualmente! Caras, vocês tinham que ver. Foi mágica! Eu enfiei a nota de 50 no bolso dele, tirei o CD enquanto ele tava se gabando e pronto. Ele nem percebeu. Eu não sabia que era chegado em mágica. Bom, eu não faço truques com baralho. Mas se um dia quiser ser cerrado ao meio, é só me avisar. Valeu, eu não vou esquecer disso. Ô, turma, sabiam que uma criança nasceu com 88 teclas de piano no lugar dos dentes? É verdade, tem até uma foto aqui. Isso aí é armação. Dá até pra ver onde eles mexeram. Tá, eles podem ter exagerado um pouco. Vai ver que o bebê não nasceu com 88 teclas. Pode ter nascido com 52 mini teclas antes dos sustenidos e bemóis aparecerem. Galera, vamos embora. Você não precisa ser um herói do Esquadrão Dino para ajudar a salvar o planeta. Seja legal, economize, reutilize e recicle. Eu sou o meu DNA Uma vida normal tento levar Mas sem perigo alguém está Num herói dinossauro posso me transformar Eu sou, eu sou o meu DNA